Fala rapaziada beleza Lumei aqui e no vídeo de hoje eu vou trazer uns sábios para vocês eu estou para o crime mano eu peguei o Gaara eu fiz uma composição muito louca de Gaara com a garra então vai ficar muito da hora mano eu tô usando Naruto Senin aqui de primeiro movimento é perigoso né porque ele pode tomar selo tomar os bagulho mas a gente tá bem servido de cura aqui atrás então acho que vai ficar legal o bagulho vai ficar insano então espero que vocês curtam o vídeo aí eu tô vou mostrar os talentos para vocês rapidão eu tô usando a cura da garra né as duas curas dela é bem importante com as curas eu vou usar sabedoria de cura também o estilo dragão para poder combar na hora que o naruto deu a flutuação dele o veneninho básico e o elefantinho aqui mano o rinoceronte deixa eu ver se tem salve aqui para nós sabe rapaziada salve fez galera zica né pessoal insano aqui o todinho tá aqui também mano nossa olha os cara o dog depressivo é nós mano o ikan do s33 é o rau rau ali também mano o rau é foda mano Shikadai o Sharingan o Senin Felipe o Luiz tamo junto mano lá do s25 o unstoppable do s23 mano salve feio tamo junto brigadão aí o elton é nóis feio ó o cheque tá aqui por aqui nossa só os mano zica feio o obito quem mais o autoguro fala que nós adora do canal eclipse é nóis que manda no caminhão de lixo moleque você não tá ligado mano tá ligado olha aqui tem um mano contra de nós aqui pega ele pega safado sem vergonha a feio pegamos um aqui em outra pega tá meio lagado até ela aqui né mano não sei não entendi o lag ali deixa eu ver se tem um salve salve no canal aproveitar já o não sabe para galera absoluta que vai comentar lá me dá uma força e ao meia moda aí sim fechero gane sabe puxiro gane sabe o rodrigão o maloca tomou no tamo junto feio e vamos ver que o mano vai fazer ele vai sair repiando nós né mano ele tá com o compa de bater infinito o bom que a gente dá uma imobilidade nesse ruca já porque pelo menos no combo ele não vai dar um crítico em nós caralho eu sei o maluco é bruto moleque já sapecou ali mano tão fodido fez perdemos perdemos nossa o naruto não vai tancar mano vamos ver se ele tanca mais um mais um a tancou mano agora o cara olha o escudo que o cara deu você acha que ele tá feliz caralho feio agora tá tão bem tão lindo conseguiu passar pelo ataque do mano lá as e calene é nóis feio abração deixa eu ver se tem salve aqui na tem salve para a guilda a guilda do s do s18 a guilda tsukuyomi é nóis mano o xilingue do s 170 rainha da sujeira aí sim mexeu com sujeiras mexeu com s 170 é nóis feio brigadão aí pelo carinho do s18 o sinjo galera zika é o beck mano falam com raio é mito raio é mito né mano raio é foda arai e deixa eu ver se tem mais algum salve que eu não tenha mandado saikes a mia também pediu salve é nóis mia tamo junto ou eu vou lá no ts dos cara da sujeira eu vou lá direto para caçamba de lixo para onde vocês acham que eu tô indo mano eu vou lá para o ts dos do mano do diô gomes mano vai ser da hora vai ser top demais conversar com os cara lá então vem comigo que a gente vai invadir o ts deles agir conseguiu um passe vip para nós lá dentro então a gente só vai moleque se acha que eu tô feliz e só vamos mano vou desmutar a galera aqui e vamos ver o que que dá vai ser mó putaria uma conversação aqui mas vai ser legal mano tamo junto e vizinho já vou quebrar ele ele olha aí também voltei amigos que eu tô gravando hein não vem falar que servidor é ruim servidor não é bom e eu vou eita porra cara tem gente viu mano passei direto com o três já peguei o licença caminho de cara meu mestre da humildade ganha a primeira agora vai ser um Jesus vai acabar a primeira só agora aqui vamos que vamos eu tô começando a segunda os cara já tá pegando o combo de cinco já comecei a ser alguém pegou porra eu acho que eu acho que eu tô meio enrola de 100k eu acho que eu tô meio enrola de 100k ah depois eu caço no gomes cara e olha o cacaxão mano o soldier falou hip lumei eita porra fodeu mano óh o kilo a cacixi morte rolojm pode lá olhe olhei para lascar a noite vai matar galera olha me caça não senhor no rosto não ó gente não sabe o cara já peguei em o dia para de quebrafumo velho o licença saia com um combo de quatro é o salve pro capiroto mano é mais aí eu apertei boto errado meu Deus sorte que não gastava chapa e os pais são mesmos de lutando e não tem ninguém para me quebrar velho tá em choque ou fênix do S35 é nóis feio tamo junto é nada eu vi sim cara não é daqui cara deixa eu ver aqui mano galera que pediu o salve eu coloco fala aqui do top 1 ao 48 é maconheiro credo não é descobrir seu segredo aí para você vir legalzão para as lutas e aí o beck aí de um ele tá no time do guanus não tava quebrando carai o beck já fez com os cinco eles são fake você acha que o beck tá feliz oloco beck tá sendo revelado aqui hein eu acho que você tava com como de três já teve uma vez aí que ele fez acho que antes de qualquer um fazer como de três ele tinha feito um seja tô louco mano eu vou aí nele os boots tá como é eita caçula nós já descobriu o esquema dele aí mas se não me engano o dante o dante tava aqui no coisa aí no sábios aí quebrou depois aí parece o dante adora quebrar um como tá me devendo um como de 12 até hoje e o xaringa querendo salve mano é nóis xaringa tamo junto foi demon king tirar o combo do duarte cadê o duarte mano vou pedir o combo para ele tá aqui não tem o time tá no time do gomes aqui pode cá ajudar ajuda aí duarte me dá o combo fortalece a firma fortalece nós o s166 mano é nóis é muito comentário eu peguei a fake de alguém hein sabe aquele momento que tipo tu vai correndo com a fake o beck o beck eu vou quebrar ele velho nossa não deu tempo de chegar no beck foi muito rápido mano olha o beck falando para eu parar de atacar ele na dimensão o beck sempre tá com o combo de bater infinito lá na dimensão mano hoje ele tava acho que de garras aí eu derrubei ele o metroid metroid zika cadê o metroid tá aqui também a mostra o combo aí por favor me ajude senhor já bota a caixa de areia aqui já já faço ele lutar na caixa de areia dos gatos o aterro sanitário aí do das areias olha o sênico ele falou para mim tomar cuidado com o Erkman o Erkman não tá aqui não mano a gente tá bem longe do Erkman o Erkman tá lá batendo no muro essas horas o Erkman tá bem longe de mim mano o Erkman já sentou-lhe a porrada em mim aqui já segunda luta eita porra você acha que ele tá feliz pô nem um pouco já pegou rod na primeira pode diga já pegou rod na primeira ó tem uns chamas aqui parado estilo Gil gomes que já fica aqui sabe aqui no meio da vila tipo vem me atacar e aí caralho feio olha o dano que eu dei não é não sei vem aqui chamas tem roupa chamas vem aqui fala aqui de sábios só tem que tirar essa marca logo mano quando o Hidan negão der o cutuco vai a vida toda mano olha eu li com aquela veste meu deus que medo rapaz tem um cara forte ah de boa tá bom de boa de boa aí é 66k com roxiridan negão mano quando eu tô lá não aparece esses cara pra me quebrar velho ô Nura Hirom salve feio é nóis mano ó o veneninho da garra é muito idiota mano eu não tenho solteiro aqui pra atacar mas só o veneno já tá compensando ah os cara não carega velho aqui tá foda mano ah é o Aston que matou agora eu vou matar o Aston que é a vida quebra ele Gil o que eu já tô aqui já tô aqui já tô aqui ah você que fica parado com a conta do gomes então no meio dos matos mano é é o meu é por isso que o homem é deus humilde toda vez e não responde ai é ele fica parado no meio dos sábios o 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 e até o próximo vídeo mano valeu